Eu tive um sonho esta noite, que lá do céu me chegou Uma cartinha pra mim, que minha mãezinha mandou No meu coração de luto, ela muito me falou Meu filho, não chores mais, esqueça o que já passou Conhece a letra dela, na carta escrita pra mim Escute quem está me ouvindo, a carta dizia assim Meu filho, não chores mais, eu estou muito feliz Estou junto de Deus, porque assim Ele quis Não chores mais, meu filho, Deus é bom e soube o que fez Mais tarde no reino da glória, nos veremos outra vez Meu filho, eu te amo tanto, escuta bem o que eu digo Embora tu não me vejas, estarei sempre contigo Meu filho, enfrente a vida, prossiga sem vacilar Reze bastante pra Deus, só Ele pode te ajudar Mais uma vez eu te peço, meu filho, não chores mais Teu pai também está aqui, Deus sempre sabe o que faz Agora, filho querido, esta carta chega ao fim Agradeço as orações que tens rezado por mim Seja um verdadeiro homem, assim como teu pai foi Adeus, meu querido filho, e que Deus te abençoe E foi assim, meus amigos, que lhe a carta sonhei Obrigado, querida mãezinha, agora feliz estarei O luto do meu coração, a seu pedido tirei Os seus conselhos tão bons, também nunca esquecerei Prometo não chorar mais, embora eu sinta a paixão Sua carta respondo sorrindo Mãezinha do meu coração